Vamos para Dearborn, estado de Michigan, Estados Unidos, pertinho da fronteira com o Canadá. Embarcamos em São Paulo rumo a Chicago. De Chicago, pegamos outro voo até Detroit. E de Detroit, fomos de carro até o destino. Dearborn tem 100 mil habitantes e abriga duas importantes atrações históricas, dedicadas a seu filho mais ilustre, Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, gigante da indústria automotiva que tem sede na cidade. Nossa primeira parada é no Museu Henry Ford. Aberto em 1929 pelo Industrial, em parceria com seu melhor amigo, Thomas Edison, o inventor da lâmpada, o espaço funcionou originalmente como escola e hoje abriga invenções e objetos importantes de fatos marcantes da história dos Estados Unidos. É uma viagem no tempo. É possível conhecer os primeiros 40 anos da história da aviação. Automóveis clássicos. E limusines presidenciais. Entre os objetos que marcaram a história norte-americana, a limusine que levava John Kennedy no dia de seu assassinato e a cadeira em que Abraham Lincoln estava sentado ao ser baleado em 1865. Também tem o ônibus em que a afro-americana Rosa Parks, em 1955, recusou-se a ceder lugar a um homem branco, iniciando a luta pelos direitos civis. Música 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 O museu recebe cerca de 1 milhão e 600 mil visitantes por ano. Música A última parada em Durborn é no The Henry Ford State. Conhecida também como Fairlane, casa de Henry Ford e de sua mulher Clara, entre 1915 e 1950. Música Local onde muitas das ideias inovadoras de Ford nasceram, a casa foi transformada em memorial e faz parte do campus da Universidade de Michigan. Música 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 Construída em uma área de 3 mil metros quadrados, a mansão tem 50 mil metros quadrados. 56 cômodos. Música Mas quem chama a atenção é a casa de força. Construída com a ajuda de Thomas Edison, a casa de força abastece a mansão e outras residências da região, com água quente e energia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto